Olá, meu nome é Bruna Nogueira, eu sou diretora aqui do Centro de Educação Infantil Dr. Cássio Maiano, localizado no Jardim Canadá. Hoje eu vim falar pra vocês sobre a importância do PMDDL, do Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola. Aqui no Cássio, foi possível fazermos várias melhorias com esse dinheiro. O plano foi implantado em 2022, em novembro, e já está gerando vários resultados aqui na escola. Olha, a gente pintou todo o prédio da nossa instituição, da nossa unidade escolar. A gente trocou todas as chaves e fechaduras das salas. Nós fizemos a manutenção do gás encarnado da escola. Foi possível também ampliar a rede de internet, colocando os roteadores por toda a escola, facilitando o trabalho com as telas interativas, notebooks e tablets das crianças. Compramos também um ar-condicionado, para colocar no depósito de materiais perecíveis. Assim, possibilitou maior durabilidade dos nossos alimentos. Compramos também uma estante para a sala dos professores, onde ficam armazenados todo o material que elas precisam para fazer o cumprimento da hora de idade. E uma obra mais esperada pela comunidade foi a restauração da nossa fachada, com uma placa de identificação do SEI Dr. Cassi Maiane, após a nossa regulamentação. Todos os espaços da escola receberam placas de identificação, tornando o nosso espaço muito mais organizado. Esse recurso só pode ser gasto após a deliberação do nosso conselho e também do colegiado. Houve a participação da nossa equipe pedindo para comprar o que mais era necessário nesse momento. Então, outras verbas virão e outras melhorias virão. Isso traz uma autonomia para a direção da escola, que não precisa esperar pelos processos licitadores da prefeitura, que às vezes demoram. Então, a gente é capaz de fazer com mais celeridade as melhorias e tudo que for melhor para os nossos estudantes. Muito obrigada! Obrigada!